Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto. Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto. 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 Eu sinto. Eu sinto, eu sinto. Eu sinto, eu sinto. Eu sinto. Eu sinto, 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 eu sinto, eu sinto. Eu sinto, eu sinto, eu sinto. Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto. Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto muito. E aí